Bom dia, quinto ano, tudo bem, amores? Fizeram a tarefinha de ontem? Tenho certeza que sim, né? E tenho certeza que todos acertaram. Vamos começar ainda a nossa aulinha de hoje fazendo essa correção de história. Depois eu vou passar português, tudo bem? Olha, vou corrigir lentamente que é a última correção que nós fizemos. Ficou bem rápido, alguns alunos não conseguiram pegar tudo. Aí me mandaram mensagem, mas tudo bem, pode mandar mensagem. Então, número um, ó, o que vocês colocaram? Havia outros habitantes no Brasil antes dos portugueses chegarem? Sim, né? Existia. Quais eram esses habitantes? Os índios. A dois, pergunta pra você o seguinte, existiam outros povoadores antes mesmo dos índios? Aí lembra lá da Luzia que a tia falou? Que acharam um crânio em Minas Gerais, apelidaram ela de Luzia, e esse crânio estima-se que ele tem o quê? 10 mil anos, há 11 mil anos atrás, não é isso? A três, gente, tô perguntando aí pra vocês, que outras terras Portugal conhecia até o século XV? Eles moravam na Europa, então continente europeu, fazia comércio com a África e com a Ásia. Então, esses continentes que eles conheciam seriam Europa, África e Ásia, certo? A quatro, a quatro você não precisa colocar igual eu falarei pra você, mas se você seguiu essa linha, ótimo, está certo. Pergunto aqui pra vocês o seguinte, qual foi o principal motivo dessas grandes navegações? Eles queriam achar um caminho pelo Oceano Atlântico, que não pagasse os impostos pra coroa francesa na época, né? Então, seguiu essa linha de raciocínio? Ótimo, está certinho. A Cinco, a Cinco pergunta pra você quais os instrumentos que Portugal usou, Portugal, Espanha usaram pra fazer essas grandes navegações. A bússola, as caravelas, e naquela época também a questão do livro, da escrita, né? Lembrando, esses dias eu passei, inclusive, a carta de pervaso de caminhos, né? A Cinco te pergunta o seguinte, onde, a Cinco A, onde que eles compravam esses produtos? Na Índia, em alguns lugares da China e em algumas partes do Oriente, né? A dois, pergunta pra você o seguinte, a B, desculpa, algum prato que você conheça que vai a essas especiarias, o que que seria essas especiarias? Cravo, canela, então ela é pessoal, pode colocar aí, do jeito que você achar. Eu passei, não falei no vídeo, mas eu passei na imagem, nas mensagens, logo abaixo que eu mando antes do vídeo, pra você fazer o quê? Um trabalhinho sobre tirar dentes, sim, porque terça-feira é um feriado nacional de tirar dentes. Eu quero que você pesquise sobre ele, se quiser até aprofundar lá em Conjeração Mineira, que isso aí, inclusive, te prepara já pro Brasil Império, matéria depois do Brasil Colônia. Tudo bem? Agora, tem mais alguma atividade de história? Não. Vou deixar pra gente falar a próxima aula de história, aí eu te passo mais atividades. Eu quero que você, agora, já que nós pegamos essa semana os livros, você vai pegar seu livro de português, lá na página 44. Na página 44, você vai ver que tem um texto, 45, interpretação de texto, 46, interpretação de texto. A 47, ela tem gramática, mas essa gramática, nós já trabalhamos no seu caderno, que são o quê? O número de sílabas. Só lembrando, monossílaba, quando tem só uma sílaba, um exemplo, flor. Disílaba, quando tem duas sílabas, como, por exemplo, bola. Trisílaba, quando tem três sílabas, caderno e policílaba, quando tem quatro sílabas, como, por exemplo, caligrafando, que é a matéria desse texto. Vai trazer um texto pra você, exercício escolar de caligrafia. Eu sei que o quinto ano ama caligrafia, não é mesmo? Amam caligrafia. Aí, depois disso, na página, aí você vai fazer os exercícios da página 47, 48, referente aos números de sílaba. A 49, ela vem trazendo o quê? Ortografia. Sim, o emprego do S e o emprego dos dois S. Tarefa de hoje, o livro de português. E vou mandar anexo o livro, umas questões sobre o livro Alice no País das Maravilhas. Vocês estão lendo o livrinho? Quero saber, Alice entrou onde? Na toca do coelho, será? Ela foi pro rio, ela foi caindo. Quando, quando ela chegou lá, encontrou uma porta adequada pro seu tamanho? É, e isso você descobre como? Lendo o livro Alice no País das Maravilhas. É, só lembrando algumas coisas aqui. Os livros você vai corrigir e vai ficar com você. Segunda-feira, a Tia estará lá na escola, dá uma, a um e meia, esperando quem puder levar os materiais, trabalhos, tarefas, o caderninho de caligrafia, eu estarei lá pra recolher. Certo? Mas o livro vai ficar com você. Essa matéria de português, farei a correção, com exceção da interpretação de texto. Essa interpretação de texto dá uma certa dimensão aí de interatividade, a professora e o aluno. Mas a gramática eu irei corrigir, tá? E outra coisa. Segunda-feira, como eu falei com vocês, eu tinha trabalhado, eu separei um material de ortografia para trabalhar. Eu vou falar com vocês, vocês não vão me ver, porque eu fiz o material no PowerPoint e eu vou focar a câmera diretamente nos slides. E aí, né, como a tia está com essa tecnologia toda, eu ainda não aprendi a jogar os slides no vídeo. Mas, ficou ótimo, eu tenho certeza que vocês irão gostar da aula. Tudo bem? Então, super beijos, fiquem com Deus.